A entrevista do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva elevou a audiência do Jornal Nacional, mas os números da conversa ainda foram menores do que na sabatina com o atual presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro. Segundo os dados prévios de audiência na Grande São Paulo obtidos pelo Notícias da TV, a entrevista marcou 31,4 pontos com pico de 34 das 20h31 às 21h11. Na segunda-feira, quando o Jornal Nacional recebeu Bolsonaro, o jornalístico conseguiu 33 pontos com picos de 37. A participação de Lula no JN gerou uma onda de apoiadores e opositores a se manifestar nas redes sociais. Em diferentes momentos, o candidato olhou diretamente para a câmera provocando uma quebra da quarta parede. O petista chegou a fazer menção ao fascismo, que também repercutiu. O assunto foi levantado quando Bonner e Renata questionavam o ex-presidente a respeito da recente parceria do PT com o PSDB, partido do vice de Lula, Geraldo Alckmin. O ex-metalúrgico citou Paulo Freire ao explicar que, em determinados momentos, é necessário se unir a pessoas divergentes para combater os antagônicos. Um dos pontos altos da entrevista foi o momento em que Lula se referiu a Bolsonaro como bobo da corte. A expressão usada no momento em que William Bonner fez uma pergunta ao ex-metalúrgico a respeito das relações com outros políticos foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter. O que você aí do outro lado achou da entrevista? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu sou Luísa Leão e te encontro em um próximo vídeo aqui no Notícias da TV. Tchau!